Você acha que é uma boa ele pegar um empréstimo para montar um provedor? Olha, eu acho o seguinte, se você está montando o seu provedor com toda a orientação, você está no curso Milionários da Telecom, você fez o relatório de análise de concorrentes, você fez o projeto de rede técnico, que eu exijo que você faça, você tem a validação do professor, você fez o projeto financeiro. O que é o projeto financeiro? Quantos clientes eu vou ganhar, quanto eu vou gastar e em quanto tempo o dinheiro volta. Se você está com tudo isso em mãos e validou essas informações com o professor, que no caso sou eu que eu valido essas informações com meus alunos, sim, eu acho que vale a pena pegar um empréstimo. Isso vale a pena pegar um empréstimo. Aliás, você tem que se acostumar, porque empréstimo faz parte da vida de provedor o tempo inteiro. E vou fazer outra pergunta. Quem tem pouquíssima grana, não consegue pegar dinheiro emprestado, mas tem muita boa vontade de... Você acha que vale a pena montar um cabo de rede? Acho que vale a pena. Se você tem muita boa vontade. Às vezes tem cara, cara, que é técnico da Vivo. O cara não aguenta mais trabalhar na Vivo. Vivo, modo de dizer, né? O cara é técnico de uma grande operadora. É porque é Vivo, porque eu lembrei, porque eu tenho um aluno que falou isso pra mim. Ela falou, eu sou o técnico da Vivo, eu quero montar meu provedor. Eu tô sonhando com isso. O cara sonha com isso. Cara, quem é técnico e quer ser técnico, e tá satisfeito com isso, tá satisfeito com o seu trabalho, tá tudo bem. Agora tem gente que sonha ter seu próprio negócio. E eu tô aqui pra ajudar você que tem esse sonho. E aí